Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu decidi fazer um vídeo aqui um pouco diferente hoje. A Cielo, recentemente, provavelmente você já deve ter recebido esse documento, reportou para o mercado quais foram os impactos em várias áreas da economia em relação ao faturamento dos setores por causa do coronavírus. E especificamente sobre o varejo de vestuário, a gente teve uma queda desde o começo de março até hoje, uma queda de 52% do faturamento das varejistas. Considerando que nas últimas três semanas, considerando as duas semanas de abril e a última semana de março, a gente teve uma queda de aproximadamente 87% da receita, pasmem. Como que a Cielo sabe disso? A Cielo simplesmente tem o maior market share das maquininhas no mercado e ela sabe quanto que está oscilando o faturamento de cada um dos clientes, de cada um dos setores. E aí eu pensei, bom, vou fazer um estudo aqui sobre Renner, que é uma empresa que eu tenho, que eu já invisto há muito tempo, para tentar entender qual que vai ser o impacto disso na empresa e quanto tempo a empresa tem de caixa para conseguir superar essa queda de receita de 87% até sabe lá Deus quando, né? Porque a gente não sabe quando que as quarentenas vão acabar. Então, esse exercício aqui é um exercício de grandes números, tá? Não se apeguem aos detalhes. É só para a gente ter uma ideia de quanto tempo a empresa aguentaria com caixa dela, honrar suas despesas e ver qual que é o prazo disso, ok? A Renner hoje tem 388 lojas da Renner, que representam mais de 90% da receita da empresa, mas ela também tem mais de 100 lojas da Kamikado e também é proprietária da Yukon, que é uma loja de moda um pouco mais jovem. Tem vídeo já de análise completa da Renner aqui no canal, é só você procurar o canal do Holder, Lojas Renner, análise completa, tem vídeo de 30 minutos só falando sobre a empresa, mas no ano de 2019, a empresa reportou uma receita líquida de 8,7 bilhões de reais e um lucro bruto de 4,7 bilhões de reais. O que isso quer dizer? Quer dizer que se a empresa pegar tudo que ela vendeu e tirar só o custo que ela teve para efetivamente fazer, né? Fabricar cada uma das roupas que ela vendeu, lembrando que a Renner, ela não fabrica, né? Ela compra as roupas de fábricas terceirizadas, ou seja, quanto que sobrou para a empresa considerando só o custo que ela teve de comprar e fabricar essas roupas que ela vendeu, a gente teve um resultado de 4,7 bilhões de reais. Isso é uma margem bruta, né? Isso é um lucro bruto e representa uma margem bruta em relação à receita de 54%, ok? E é importante a gente lembrar aqui que quando a receita cai, o custo dos produtos cai porque a empresa vendeu menos. Quando a receita sobe, o custo dos produtos sobe porque a receita, a empresa vendeu mais. Então, esse custo aqui é só referente às peças que foram vendidas, tá? É importante a gente saber disso para a gente entender o modelo que eu vou usar aqui para frente. A empresa teve uma despesa operacional de 3,1 bilhões de reais. Essa despesa representa aproximadamente 36% de toda a receita que a empresa teve. E essas despesas operacionais é o que a gente chama de gastos fixos, porque são salários de funcionários, são despesas com marketing, são despesas administrativas, né? Com corpo de funcionários, com aluguel, com luz. Então, essas despesas, elas costumam não oscilar, elas costumam ser gastos fixos da empresa. E por mais que a gente saiba que a empresa vai gastar menos com marketing, provavelmente, ou vai gastar menos com energia, por exemplo, que as lojas vão estar fechadas, eu decidi manter as despesas travadas aqui para a gente entender quanto tempo a empresa aguenta pagar essas despesas. E bom, considerando no ano de 2019 essas despesas e a receita que a empresa teve, sobrou um lucro operacional de 1,5 bilhões de reais, 17% da receita da empresa. E um indicador interessante da gente olhar é o grau de alavancagem operacional, que é um indicador muito simples, que é só você dividir o resultado operacional, no caso aqui 1,5 bilhões, pelo lucro bruto de 4,7 bilhões, chegando no valor de 32%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a receita da empresa pode cair até 32%, que a empresa vai continuar tendo um lucro bruto passível de honrar com todas as suas despesas. Então isso é muito importante a gente analisar. Só que a gente tem agora a receita caindo 87%, ela está caindo mais do que os 32%, que seria o limite para ela conseguir pagar as suas despesas. Então considerando uma queda de 87% das receitas, a gente sai de uma receita de 8,7 bilhões para uma receita de 1,13 bilhões. Considerando a mesma margem bruta, a mesma margem que ela teria com o custo dessas unidades, que é de 54%, a gente chegaria a um lucro bruto de 610 milhões. Ou seja, lucro bruto de 610 milhões e despesas fixas de 3,1 bilhões. Lembrando que eu estou sendo bem conservador aqui deixando todas as despesas fixas. Ou seja, ela vai lucrar 610 bilhões de forma bruta, vai ter que pagar os 3,1 bilhões, que são as despesas fixas, chegando em um prejuízo operacional de 2,5 bilhões de reais. Isso um prejuízo que ela tomaria em 12 meses, porque a gente está pegando a base aqui de 12 meses. Quando a gente divide por 52 semanas, que é mais ou menos o número de semanas que a gente tem no ano, a gente chega em um prejuízo de 48 milhões por semana. Ou seja, cada semana fechada, supondo essas premissas, a Renner tem um prejuízo operacional para manter as suas operações de 48 milhões de reais. Não é à toa que o mercado jogou as ações lá de 60 reais para algo próximo de 30 reais, hoje está algo próximo de 40 reais, porque a empresa passou a ter prejuízo todas as semanas. Tudo bem, Fábio, mas considerando esses 48 milhões, quanto tempo a empresa teria de caixa para honrar com esses prejuízos? Hoje, a Renner tem 1,3 bilhões de reais em caixa. E a empresa tem também algo próximo de 1 bilhão de reais em dívida. Essas dívidas da empresa geram uma despesa financeira de 80 milhões, que são os juros da dívida que precisam ser pagos. Então, considera esses 80 milhões dividido por 52 semanas dá 2 milhões de reais por semana de juros da dívida que ela tem que pagar, que somando com os 48 milhões de prejuízo semanal das suas operações, daria um desembolso semanal de caixa de 50 milhões de reais. Ou seja, os 1,3 bilhões de caixa teriam que honrar semanalmente com 50 milhões de prejuízo operacional e de despesas financeiras. E esse 1,3 bilhões aguentaria ali aproximadamente 26 semanas e meia de 50 milhões por semana de prejuízo operacional e de despesas financeiras. Em meses, isso dá aproximadamente 6,5 meses, o que até me surpreendeu bastante para uma empresa que teria uma queda de praticamente 87% da sua receita. Ou seja, considerando uma queda de 87% da receita, a Hiener teria caixa ainda para ficar pagando todas as operações por 6 meses e meio. Agora, lembrando que eu utilizei algumas premissas conservadoras, eu mantive 100% das despesas sendo honradas, ou seja, os 3.1 bis, provavelmente a gente teria menos despesa para pagar. Um outro fator também que eu achei conservador foi deixar 87% de queda no varejo durante todo esse período, porque provavelmente a gente vai ter uma leve retomada ao longo do tempo. E além disso, eu também não considerei os 3,2 bilhões de valores a receber de clientes que ela tem financiado das vendas que ela fez lá atrás para receber daqui para frente. E também não considerei os 1 bilhões de reais que ela tem para pagar dos fornecedores. Então é como se essa parte que eu ignorei ficasse elas por elas, porque a empresa tem 3,2 bi de valores a receber, tem 1 bi de valores a pagar de fornecedores, tem mais ou menos uns 2 bi ainda de obrigações com terceiros, então acabaria ficando elas por elas, mas não se apeguem aqui aos números fixos, é só para a gente ter uma grande ideia de quanto tempo que esse caixa duraria. Lembrando que também de forma conservadora, eu não considerei o rendimento desse caixa que ela tem, que esse caixa fica investido, então desconsiderei todo o rendimento que ela teria desse caixa também para a gente fazer a nossa conta. E bom, é importante também a gente lembrar que a empresa tem outras formas de se financiar caso o caixa dela cabe. Ela pode, por exemplo, tomar um empréstimo no banco, ela pode, por exemplo, ter acesso a alguma linha de crédito que o governo pode disponibilizar para as empresas, a empresa pode emitir novas ações, diluindo os acionistas, mas captando recursos para manter as suas operações. Então, eu achei o valor de 6 meses bastante conservador para uma empresa que teria uma queda de 87% da sua receita. Então, basicamente é isso, a ideia foi trazer esse pequeno estudo aqui para vocês. Se você gostou desse tipo de vídeo e quer que eu faça de alguma outra empresa do setor, deixe aqui embaixo nos comentários, votem nas empresas que vocês querem que eu faça, que eu vou pegar ali a mais votada e tentar trazer em outro vídeo para vocês. Fechado? Então, pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem seu like, compartilhem com quem vocês acham que tem interesse, isso ajuda demais aqui o canal, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho